Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós temos aqui 3 quatorzeavos mais 5 vinte e umavos. Quanto que dá? Para começar, nós observamos que essas frações têm denominadores diferentes. Aqui temos 14 e aqui temos 21. Uma maneira de lidar com essa situação é trocar essas frações por duas novas frações que tenham denominadores iguais e que sejam equivalentes às frações que a gente já tem. Professor, qual vai ser esse denominador novo? Esse denominador novo pode ser o menor múltiplo comum aos denominadores antigos, ok? Então vamos calcular agora o menor múltiplo comum a 14 e 21. Nós escrevemos o 14 separado do 21 apenas por uma vírgula e a gente coloca um tracinho do lado direito dessa maneira. A gente vai utilizar aqui o algoritmo da fatoração simultânea para o cálculo do MMC. Ele funciona assim. Nós testamos a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Algum desses é divisível por 2, o 14 é. Então a gente escreve o 2 bem aqui. Quanto que dá 14 dividido por 2? Você vai dizer que 14 dividido por 2 é igual a 7. Muito bem! Agora, 21 não é divisível por 2, a gente apenas repete. Agora a gente olha para os números 7 e 21. Algum deles é divisível por 2? Claro que não, professor! Algum deles é divisível por 3? O 21 é divisível por 3, que é o próximo número primo. Então a gente escreve o 3 bem aqui. Bom, como 7 não é divisível por 3, a gente apenas repete. E 21 dividido por 3 dá 7. Então eu escrevo 7 abaixo do 21. Olhamos para cá agora, temos 7 e 7. O próprio 7 é um número primo. Então quem vem para a coluna da direita é o próprio 7. 7 dividido por 7 dá 1. 7 dividido por 7 dá 1. Essa parte acabou, pois no pé de cada uma das colunas da esquerda temos o número 1. Para seguir em frente, a gente multiplica os números primos que apareceram na coluna da direita. Veja, 2 vezes 3 é 6 e 6 vezes 7 é igual a 42. Professor, o que isso significa? Significa que 42 é o menor múltiplo comum, a 14 e também 21. Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que 42 é mesmo um múltiplo de 14. Ele é 3 vezes 14. 42 é mesmo um múltiplo de 21. Ele é 2 vezes 21. Ok? Mais do que isso, 42 é o menor múltiplo comum, a 14 e também 21. Entendi, professor. 42 é o menor múltiplo comum, a 14 e 21. E este vai ser o número que você vai utilizar como o denominador comum a duas novas frações que serão equivalentes às frações anteriores. Exatamente. Falta descobrir, professor, o numerador de cada uma dessas novas frações. Como é que a gente faz isso? Observe. O 14, para se transformar em 42, ele é multiplicado por quanto? Ah, professor, 3 vezes 14 é igual a 42. Exatamente. Para determinar o novo numerador, a gente vai pegar aqui e multiplicar por 3 também. Quanto que dá 3 vezes 3? Professor, 3 vezes 3 é igual a 9. Ótimo. O que isso significa? Isso significa que 3 quatorzeavos é uma fração equivalente a 9 quarenta e dois avos. Vamos proceder de maneira semelhante com a próxima fração. O 21 se transformou em 42. Ele foi multiplicado por quanto? Professor, 2 vezes 21 é igual a 42. Então, 21 foi multiplicado por 2. Aqui no numerador, a gente faz a mesma coisa. A gente vai multiplicar também por 2. Então, é muito fácil, professor, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Então, a gente escreve 10 bem aqui. Muito bem. A gente pode até dizer que 5 vinte e um avos é uma fração equivalente a 10 quarenta e dois avos. Para continuar, a gente vai trabalhar agora com essas duas novas frações que são equivalentes às frações anteriores. A gente vai fazer a adição dessas frações e a gente vai observar que elas têm denominadores iguais. Então, a gente repete esse denominador e opera apenas com os numeradores. 9 mais 10, 19. Acabou. 3 quatorzeavos mais 5 vinte e um avos é igual a 19 quarenta e dois avos. Professor, eu acho que eu entendi. Quando as frações têm denominadores diferentes, a gente pode começar calculando o MMC desses denominadores. Exatamente. Esse MMC, professor, vai ser o denominador comum a duas novas frações equivalentes às frações que a gente já tem. Exatamente. Aí, a gente olha, né, professor? Por exemplo, aqui o quatorze para se transformar em quarenta e dois foi multiplicado por três. Então, em cima, a gente multiplica por três também, né? Três vezes três é igual a nove. Isso. Quando a gente tiver as duas novas frações com denominadores iguais, a gente apenas repete esse denominador correto e faz a continha com os numeradores. Perfeitamente. Professor, eu acho que eu consegui entender. Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você entendeu mesmo, eu sugiro que você resolva essa aqui. Sete dozeavos mais cinco dezoitoavos. Quanto que dá? Se você aprendeu mesmo a fazer, deixe um comentário com a sua resposta, ok? A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho